Esse episódio, Caulifla e Gohan Ultimate, véi. Foi um episódio foda. Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball fucking Super. Desculpa por ter passado vários dias sem fazer vídeo nenhum. É porque eu passei por uma crise criativa em que eu simplesmente não tinha vontade de fazer vídeo nada. Simplesmente nada. Tipo, eu assisti Guardiões, assisti outros filmes. Eu simplesmente olhei... né? Mano, esse episódio nos mostrou algumas coisas, entendeu? Principalmente eu achei bem interessante a parte do treinamento do Gohan com o Piccolo. Onde o Piccolo realmente ensinou pra ele, disse umas verdades. Tipo, a arrogância do Gohan. Quando ele ficou Ultimate, lutou contra o Majin Buu, sabe? E simplesmente ele ficou tipo, ué, eu sou fodão, foda-se, eu ganhei desse cara já. E no final ele perdeu. Por quê? Porque ele confiava demais no novo poder que ele adquiriu. Apesar de sim, ele ter ficado muito forte e tudo mais. No final, isso não serviu de muita coisa. E o Piccolo realmente ensinou a ele. Agora, eu achei estranho como ficou bem fácil pra ele atingir a forma Ultimate. E eu achei meio fraco a forma Ultimate vir depois do Super Saiyajin. O que meio... que eu pensei... Porra, o Gohan vai virar Super Saiyajin 3? Que porra é essa? What? Entendeu? Depois, o Gohan e o Piccolo falaram sobre uma coisa de despertar, uma coisa nova, um novo poder. Eu gostaria que eles fossem pra sala do tempo. Ficaria mais crível, sabe? Se eles arranjassem um poder novo pro Gohan, o Gohan virasse Super Saiyajin Blue. Ou até Super Saiyajin 3 Ultimate. Que seria... What? A parada mais inacreditável do universo. Só que ficaria mais crível se fosse na sala do tempo. Em vez de, tipo, vocês têm 9 horas. Agora, em 9 horas, o Gohan vai ter um poder completamente novo. Por favor, é forçar a barra, sabe? Outra coisa interessante foi no universo 6, onde o Kaba foi atrás de novos membros e tudo mais. Ele chega em um planeta, desce lá e tal. E tem um Saiyajin que se aposentou e ele era fodão. Tem um problema na perna e tudo mais. Eu pensei que ia ser, tipo, o mestre Kami do time. O cara tem um potencial ali, mas realmente ele não pode lutar muito. Não é o caso. Ele indica a irmã dele, que seria a Caulifla. Ela, pelo design, sabe? Que é apresentado, seria Brawl e Mulher. Ou um design novo. Porque ainda acho estranho, sabe? Porque na abertura aparece uma personagem que é aquela que a gente conhece. Que das antigas apareceu no trailer e tudo mais. Com o cabelo, sabe? Amarrado aqui em cima. Agora, essa Caulifla, ela já apresenta o design bem novo. É diferente, cara. Eu acho ainda que é um personagem completamente diferente. Eu acho, entendeu? Ainda não é aquela lá que vira a Broly Mulher e fica bombada, entendeu? Eu acho que não é. Não é. Eu acho. Ainda tem alguns mistérios aí a serem revelados, sabe? Ou talvez seja simplesmente uma mudança de design, sabe? Apesar de que sim, na abertura aparece uma personagem meio que completamente diferente. Eu acho que a mudança é bem chamativa. Até a Caulifla, ela parece bem menor do que o design da Broly Mulher mesmo que aparece na abertura do Dragon Ball Super. Então tem essas perguntas, sabe? É um negócio meio ambíguo ainda. Ainda estamos em território onde realmente não dá pra falar ou especular muito. Mas eu ainda acho que seja um personagem completamente diferente. Essa Caulifla, ela vai chegar e por causa do Kaba vai aprender a transformação de Super Saiyajin ali. Enquanto a Broly Mulher, entendeu? Entre aspas, que seria a personagem da abertura, ela já sabe. E a transformação dela é diferente. Então, vamos lá. Ainda há coisas aí a serem, sabe, descobertas. Agora, com relação ao próximo episódio, e sim, eu vou fazer logo em um episódio só, sabe? Em um vídeo só, o episódio que passou e o episódio próximo. Os meus medos acontecerem. Tem episódio do Tenshinhan que o Goku vai lá recrutar. Agora tem essa menina que eu acho que gosta dele, provavelmente, e faz um bocado de coisas. Ou seja uma aprendiz que quer vingança ou alguma coisa do tipo. E ela meio que faz umas macumba lá e deixa os caras meio controlados e tem um negócio meio, sabe, do mal. O que me preocupa é que tem o Mestre Kami lá. E aparece uma cena em que o Goku tá trocando o soco com o Mestre Kami, cara. Que porra é essa, Dragon Ball Super? Não dá. Porra, velho, é o Mestre Kami, mano. Como é que o Mestre Kami tá pau a pau com o Goku, cara? No nível base. Porque você tem que entender que a base do Goku é o Super Saiyan Deus. Aquele de cabelo vermelho que foi dito pelo Beerus que a essência do Super Saiyan Deus já tá nele. É a GG. É aquele é o poder. Base dele. Então, mano, é inacreditável. Você pode enfiar controle de Ki o quanto você quiser, velho. É o Mestre Kami, maluco. Você, cara, Dragon Ball Super, sim, tá trazendo muitas coisas fodas. Mas tá trazendo uma inconsistência inacreditável, cara. Por isso que, pelo menos pelo momento, eu tô preferindo muito mais o mangá. Porque o mangá, ele tá sendo bem mais constante. Ele tá sendo bem mais pé no chão, entendeu? Em questão de níveis de poder e tudo mais. É a minha opinião. E, pois é, mano. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de vestidos contra eles e tudo mais. Mas também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio do Dragon Ball Super e do próximo. E se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek aqui na descrição do vídeo. Pois é, velho.